O que o projeto significou para você? Amadurecimento Aprendizado Aperta 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 Crescimento pessoal Mirabolância Criatividade Descoberta Responsabilidade Controle emocional Um desafio a ser cumprido Busca pelo conhecimento Entrada na rede do louco Duas palavras, parabéns Muitas noites aprendendo a editar Improviso Eu aprendi a pesquisar Aprendizado Representou a concretização de tudo que a gente trabalhou até agora Aprendizado e responsabilidade Mudança Predicação Defunção Preservar memórios A dor de cabeça Revelações Mais ordenança para mim em pesquisar Magnífico Transformação pessoal e acadêmica O projeto de curtas Começou com Uma conversa Entre mim e Marcelo A gente queria fazer Como que os alunos pensassem E fossem avaliados De um jeito diferente Porque a gente estava um pouco Questionando essa questão De sempre o professor passar A matéria, ao reproduzir O conteúdo que a gente passava Então a gente decidiu Trabalhar com eles Com linguagens diferentes E muita pesquisa E a gente chegou ao consenso No ano passado Que a gente Faria Cobraria deles a construção De um curta-metragem O que é uma loucura Muita loucura Porque propriamente a gente Não tinha ideia De como orientá-los Nessa condição do curta Quando a gente lançou o projeto Puts, agora a gente tem um outro desafio Que é a gente entender A própria produção De um curta-metragem Como as linguagens específicas A gente ficou feito doido Estudando Tentando entender Tentando orientar Enfim, deu certo O ano passado foi um sucesso Os alunos gostaram Sofreram muito Nós sofremos muito Mas deu muito certo E a gente resolveu continuar Com esse projeto É claro que com a experiência A gente tenta ver O que aconteceu de errado Para a gente poder consertar Então a gente sentou Para decidir O que a gente alteraria E a principal alteração Que a gente fez Nesse ano Foi com relação ao tema E a gente queria Que os alunos Tratassem o tema De uma maneira muito mais autoral Que eles buscassem Uma realidade Dentro do mundo deles Dentro do universo E principalmente Acho que enxergar a história Onde muitas vezes Não se tem Não se sabe Que é possível Porque sempre se pensa Que são histórias De políticos De pessoas ligadas Ao meio econômico E não entender A história Partindo do nosso cotidiano Exatamente De dentro de nós De quem é isso E aí Desse jeito Acho que a gente A nossa intenção Foi atingir Esse conhecimento De uma forma diferente E com mais autoria Porque eles aprenderiam Que eles têm muito A oferecer E eles sabem muito Dentro das próprias famílias Dentro das próprias casas Existe muito conhecimento Inclusive a ser compartilhado E foi assim Que a gente chegou No tema Que história Aponta a nossa casa O que eu acho Que é interessante A gente pensar Também O que esse projeto Significa Porque o festival Que está acontecendo A gente está se preparando Hoje Para acontecer amanhã Tem essa coisa É uma ponta do iceberg Sim Porque é um processo longo Às vezes a gente Não se dá conta Do quanto se estuda Do quanto eles levam De coisas para a casa deles Para fazer Para estudar Então acho que tem Todo o processo O festival É uma parte pequena É o resultado final Mas tem toda Para nós Como professores Eu acho Uma ideia compartilhada Entre nós dois De que o bacana É o processo Ver Dar a devolutiva Para eles A gente sempre se surpreende Como foi ano passado Esse ano Poderia ser diferente Então acho que O projeto em si Ele é incrível Pelo passo a passo Desde a decisão do tema De trazer isso para a gente De a gente discutir isso Com eles De dar essa devolutiva De eles falarem Esse caminho não está certo De orientação Eu acho que Nós saímos do papel De professor Os donos Do saber Para orientadores Então dizer Olha, leia isso Leia aquilo Esse caminho ao certo Esse caminho Talvez seja perigoso Mas tente Então acho que O projeto Ele é Incrível Por todos Esses meses De pesquisa Produção E trocar ideia Com a gente E em grupo E a gente acaba Se reinventando Como educador E eles acabam Enxergando Que eles Também são educadores De um jeito ou de outro Olha o quanto Esses curtas Ensinam Todo mundo Todo mundo Que olha Esses curtas E fala Nossa, nunca imaginei Que seria possível Pensar a história Dessa forma Em casa As próprias famílias Como elas contribuem E recebem a informação A partir de toda A pesquisa Que eles fizeram Uma história Mifro Tem todo Tem todo Um macro Por trás Então acho que Isso que é interessante Bom, quando nós Escolhemos esse tema A gente percebeu Que a casa Seria um potencial Interessante Para os alunos Terem um olhar Diferente sobre ela E ao final Do projeto A gente teve Uma surpresa Que de uma forma De outra A gente percebeu Que todos os curtas Dialogavam E se complementavam E aí a gente Começou a perceber Que é impossível Falar sobre casa Sem falar Sobre a sua estrutura Que história Conta a sua janela Janelas podem parecer Irrelevantes por si só Mas historicamente falando Elas possuem Uma tremenda importância Elas serviam Como ligação Entre a vida pública E a vida privada Através delas Podemos observar Costumes presentes No interior das casas A janela se mostra Essencial Quando pretendemos Entender As ligações Entre o público E o privado O que é quintal? Como é O seu quintal? Como você usava O quintal Quando era criança? O que mudou Desde quando você cresceu? O seu quintal Presenciou Presenciou algum acontecimento Importante para você? Afinal Que história Conta O nosso quintal? Segundo o dicionário Formal da língua portuguesa Quintal É um terreno Com horta Ou jardim Junto de uma casa De habitação Mas será Que quintal É só isso mesmo? Acho que para Descobrirmos Que história Conta o quintal Devemos procurar O significante Eu vejo Eu particularmente Como arquiteto Eu vejo A arquitetura colonial Como algo Extraordinariamente Magnífico Dentro da sua Simplicidade Ela mostra Para a gente Uma origem Uma personalidade Mostra para a gente Uma necessidade É impossível Falar sobre A estrutura Da casa Sem falar Sobre o que Os espaços Representam Uma Lava outra Lava uma Lava outra Lava uma Mão Lava outra Lava uma Mão Lava outra Lava uma Depois de brincar No chão de areia Tarde inteira Antes de comer Beber Lamber Pegar na mamadeira Lava uma Mão 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 Lava outra Mão Lava uma Lava outra Mão Lava uma A doença Na cidade A maioria dos lugares Protegidos são Casas com estrutura Colonial Essas casas Não se encontram 100% Preservadas Pois as leis de tomamento Só começaram a ser Discutidas Nas últimas décadas As casas mais Preservadas na cidade São as que viraram Algum órgão público O museu Como é o caso Do museu republicano Que se localiza Na antiga casa De um importante fazendeiro O importante pintor Ituano Almeida Junior Nasceu e viveu Em Itu Por um bom tempo Tendo várias Casas na cidade Nenhuma dessas Casas foi mantida Ou virou Algum patrimônio Pelo contrário Das duas casas Que o pintor Possuía na cidade Uma foi demolida E a outra Reutilizada Para várias coisas Diferentes Eu sempre fui aberta Então se o meu irmão Quisesse entrar Ele podia entrar Mesmo a gente Não dividir num quarto Sendo que mesmo Que ele não mora aqui Ele tem uma gaveta Então do lado Ele entra aqui Eu tô me trocando E ele se troca aqui E isso Que boa O primeiro quarto Era tipo Só um quarto Aí eu comecei a falar Não, mano Falta alguma coisa Falta muito alguma coisa E aí eu pensei Que faltava eu Faltava Um pouquinho mais Eu me expressar Com o meu quarto Aí quando a minha mãe Falou que minha avó Ia vir pra cá Eu perguntei Se eu podia desenhar Um quarto E aí eu desenhei No quarto antigo E aí Quando a minha voz mudou Eles pintaram E colocaram o guarda-roupa Na frente E eu vim pra esse quarto E aí eu comecei Com uma parede Pequena E acabou que Eu fiz quase o quarto inteiro Eu matei Eu matei A antiga eu Mas essa nova eu Não é muito diferente Van Gogh estava certo Que ele falou Na carta de suicídio Que a tristeza Ia durar pra sempre Impossível falar Sobre a representatividade Sem falar Sobre o cotidiano Bom dia café O café que a gente toma E que tem o doce aroma Dessa terra Primaveril Bom dia café O café que a gente ama E que tem o doce aroma Dessa terra Primaveril O café é uma prova de amizade Quando as pessoas Viam na casa da gente Normalmente quem vai na casa Um do outro Pode funcionar E que tem o doce Com o doce E que tem o doce EWeb Desde pequenos nós comemos lixo comercial, industrial Mas agora chegou a nossa vez Somos os filhos de votos em cima de vocês Somos os filhos da revolução Somos o que é ser religião Somos o futuro da nação Geração, Coca-Cola Depois de 20 anos na escola Não é difícil aprender Todas as manhãs seu jogo sujo Não é assim que tem que ser Vamos fazer nosso dever de casa E aí então, vocês vão ver Suas crianças derrubando reis Fazer comédia no cinema com as suas leis Somos os filhos da revolução Somos o que é ser religião Somos o futuro da nação Geração, Coca-Cola Geração, Coca-Cola Geração, Coca-Cola Aquele abraço E, finalmente, é impossível falar sobre o cotidiano Sem falar sobre o trabalho doméstico Mas, mesmo assim, nos restaurantes, os melhores chefes de cozinha são homens Obrigada, doméstica Quanto ano você começou? Comecei a trabalhar com sete anos de idade Já fui babá, faxineira Já fui quinze anos empregada doméstica Hoje eu voltei a ser faxineira de novo É, então Eu tinha mais ou menos nove anos Eu fui trabalhar de empregada doméstica Na casa de um casal, né? De idosos Eu tava lavando a cozinha Eu tava coxonada com o rodo Quando eu me assusto O velho me agarrou por detrás, né? Com má intenção, né? Aí eu saí correndo, gritando Isso eu tinha apenas nove anos, né? Então, isso Hoje é um assédio muito grave, né? Mas, na época Não deu em nada Eu trabalhei de babá Numa casa Só que a patroa Eu tinha muito preconceito Devido a minha cor, né? Ela não gostava Que eu encostasse no menino Porque ela achava Que a minha cor Ia passar pro menino A cor negra pegava Então, eu tinha que só brincar E ficar de longe Ela que trocava Ela que dava banho Uma vez eu fui dar comida pra ele E falou que não era pra me dar Que a minha mão era preta Ele ia ficar preto Então, isso É muito triste, né? Ouvi isso Um barco cheio de fariseus Como os cubanos Sírios e ciganos Como romanos Sem coliseu Atravessamos Do outro lado No rio vermelho Do mar sagrado Porque sempre jovem Super lotados De retirantes Refugiados No rio Comecei a trabalhar com 12 anos 8 anos de criança Depois comecei a fazer Os deveres de casa, né? Lavar, passar, cozinhar Todas essas coisas, né? Ela foi me ensinando Todas essas coisas, né? Então, eu gostava que eu fazia Depois já passei a morar na casa também, né? Porque eu morava em Guarã Trabalho em uma trilha, né? Em outra cidade Daí eu precisava ficar lá em casa Uma semana inteira Daí de sábado eu vim embora Na segunda-feira de manhã Eu voltava E eu gostava de estar lá Uma semana inteira pra ver Mas eu adorava o que eu fazia Eu sei trabalhar com 14 anos Tanto que eu não cheguei Nem a fazer todos os meus estudos Porque naquela época A gente, né? Tinha que trabalhar Ajudar os pais Senão, não vai ficar Falar sobre casa, então É falar sobre hábitos Saberes Memórias Afetividade Cheiros Sabores Silêncios E emoções Enfim É falar sobre nós mesmos